E aí galera, meu nome é Bruno Zolini, sejam bem-vindos. Hoje é dia de mais uma tablatura de gaita. Hoje a gente vai tocar um grande clássico do Hart Rock dos anos 80, que é a música Wanted, Dead or Alive, da banda Bon Jovi. Nessa música a gente vai usar a gaita em dó na terceira posição, ou seja, a gente vai estar tocando na tonalidade de ré. Aqui eu vou usar um overblow no orifício 5, que é a nota Fá Sustenido. Pra quem ainda não sabe fazer um overblow, eu tenho um mini curso ensinando tudo sobre isso, com vários exercícios, ensinando você a ajustar a sua gaita pra facilitar aí na hora de fazer os overblows. Vou deixar o link na descrição pra quem tiver interesse. E pra ter acesso a backing track dessas de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF e a muito conteúdo exclusivo toda semana, você só tem que se tornar um membro do canal. Também vou deixar o link na descrição. Então vamos pegar a gaita em dó e vamos tocar aí um rock and roll. Música 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 Música